Fala, passarinheiros! Vocês estão tranquilos? Sou o Marcos do Criatório Gênesis Galera, eu vou deixar os vídeos depois da vinheta aí do coleiro galano Ele tá galano duas fêmeas, galera Não sei se vai encher, porque ele nunca tinha cruzado antes Mas ele é um coleiro novo, tá fazendo dois anos agora Acredito que vai encher os ovos Sim, galera, eu vou deixar o vídeo pra vocês aí depois da vinheta Uma dica que eu deixo pra vocês, galera Quando você for colocar o coleiro pra galar uma fêmea que tá com o filhote Coloca uma gaiola do lado Pro filhote passar pra galar do lado Pra não atrapalhar o coleiro galar fêmea Vocês vão ver no vídeo aí Você que tá vendo e não for inscrito no nosso canal Se inscreva, ative o sininho de notificação Deixe seu comentário, um abraço pra todos Fiquem com Deus, falou, fui Galera, ó O coleiro novato que eu falei pra vocês Ela tá galando duas fêmeas Essa aqui tá com o filhote E essa aqui, ó Eu vou dar uma dica pra vocês Aí quando vocês for galar a fêmea que tá com o filhote Passa o filhote pra outra gaiola Assim, ó Pra não atrapalhar o coleiro galar a fêmea Beleza, galera? Ela tá com um cisco lá na minha Vamos ver se ele vai galar ela agora Aí, ó Isso aí, galera, tá vendo? Quando você separa o filhote Quando você separa o filhote Não atrapalha os dois cruzados Beleza? Vamos ver se ele vai cruzar ela Esperar ela chegar no coleiro de baixo ali, ó Saiu Aí, ó Aí, galera Ele nunca tinha cruzado antes, galera Vamos ver se ele enche o ovo, né? Se vai dar certo Aí, galera, ó Vamos ver se vai dar certo, né? A fêmea nova tem até esse problema, galera Até a hora que ela demora Pedigala Você tem que mexer com ela Que dá certo A fêmea nova tem até esse problema Tchau